Nesse modpack precisamos sobreviver em apenas um bloco, mas para nos ajudar temos centenas de mods incríveis. Será que vamos conseguir sobreviver? Bora jogar! Bom pessoal, é isso aí mesmo que vocês ouviram. Estamos aqui em apenas um bloco. Na verdade, na verdade não é um bloco. Vocês podem ver que é um 3x3, só que a gente não consegue quebrar. Não consegue usar esses blocos, a não ser o bloco do meio. É o único bloco que a gente consegue quebrar. E cada vez que a gente quebra esse bloco do meio, acontece alguma coisa. Ou a gente ganha um bloco, ou o bloco do meio muda. Enfim, esse bloco do meio é o bloco que dita toda a regra do jogo, certo? Então eu acho que é normal a gente dizer que sim, estamos sobrevivendo em apenas um bloco e com mods. Isso que é o mais importante. Ou seja, esses mods vão nos assuliar a conseguir sobreviver, evoluir e progredir aqui nesse modpack, galera. Eita, olha que surpresa, olha que maravilha. Já temos uma vaquinha. Bom dia, vaquinha. Tudo bem com a senhora? Bom, galera, é isso. Esse modpack é bem da hora, é bem divertido. Vocês já devem ter visto outros youtubers trazendo eles. Mas eu vi também e eu gostei muito da proposta. Então resolvi testar e trazer aqui pra vocês também. Tudo consiste em a gente quebrar esse bloco do meio. Ele gera um bloco random cada vez que ele é quebrado. E isso vai ser todo... Opa, um balzinho. Esse vai ser tudo que a gente precisa, cara. E esse balzinho aqui, dá pra pegar também? Ó, um balzinho. Caraca, só cabe uma coisa aqui, mano. Tá bom. O que é esse daqui? Deixa eu ver. Ah, olha que legal. Ele meio que... Como que fala? Ele analisa o bloco. Não vai morrer não, vaquinha. Não, vaquinha. Não faça isso não. Mas como você pode ser tão burrinha? Tão burrinha assim. Deixa eu descer aqui com ela também. Aproveitar que tem água e ver aonde é que a gente pode começar a fazer a nossa plataforma. Mano, deixa eu fazer uma plataforminha aqui. Ah, não! Meu Deus. Derrubei a vaquinha. Eu vim aqui pra salvar ela e acabei derrubando a vaquinha, cara. Bom, galera. Vamos ampliar essa plataforma aqui. Pra caso apareça outra vaquinha, a gente não perder, né, cara? Assim que a gente tiver ferro, se a gente conseguir ferro, a gente vai buscar essa água ali embaixo. Porque a água é muito importante, galera. Esses blocos aqui a gente não quebra. Então, GG, a gente só quebra esse. Então, o lance é ficar quebrando esse bloco aqui até vir alguma madeira, cara. Alguma coisa que a gente precise. Vamos dar uma gada nos questbooks? Vamos ver o que a gente tem? Ó, já passei uma quest. Já passei duas. E pimba! Já completamos alguma coisa aqui. Certo? Essa primeira tabelinha já foi. Vamos pro Fatland. Fatland a gente tem que juntar 128 dirt, mano. Quantas dirt a gente tem? 128 eu acho que é dois packs, né? Então vamos quebrar aqui esse negócio. Até conseguir juntar essa 128 e completar mais uma missão, cara. Se a gente conseguir evoluir, ficar forte com todas as nossas coisas vindo apenas de um bloco, isso vai ser muito da hora, galera. Se você gostou da proposta desse modpack e quiser que ele se torne uma minissérie aqui no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário que é muito importante. Galera, veio outro baú e eu consegui completar a quest de 128 dirt, que são dois packs. E com isso a gente ganhou mais o quê? Mais dirt, mano. Mas olha que maravilha! A gente conseguiu já abrir as saplings. Isso é muito bom. Já consegui também a areia. Por enquanto não serve pra muita coisa. E a areia eu já tenho. Vou colocar aqui esse grass block, certo? E a gente vai ampliar um pouco mais essa plataforma, já que a gente tem dirt suficiente. Como é que a gente vai conseguir fazer essa quest aqui? A gente precisa de Firebloom. Firebloom a gente precisa de pelo menos uma sapling. Uma sapling a gente consegue com o Living Root. Só que... Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Aí, ó. GG. Pronto! Temos madeira, cara. Que legal! Conseguimos, conseguimos. Deixa eu fazer outra já. Olha aí, galera. Conseguimos madeira com a Living Root, que tava ali embaixo. Ainda bem que a gente não perdeu ela, né, cara? Muito, muito bom, velho. Vamos ver se tem mais alguma? Não, mas eu acho que agora a gente não precisa mais. Né, minha querida? Nossa! Outra vaquinha! Uma vaquinha e uma galhazinha. Como vai, senhoras? Tudo bom? Ah, que legal! Olha só. Se a gente conseguir bridar os animais... Mas eu não tenho semente! Como que eu vou bridar vocês? Pô, aí fica difícil, cara. Eu não tenho trigo. O ciclo se repete. Se a gente estiver quebrando aqui, vai vir só... Dirt, sand, dirt, sand, dirt, sand, folha... Pá! Cresceu! Até que, enfim, dá licença aqui. Deixa eu pegar madeira, que agora a gente vai evoluir. Ha, ha, ha! Tem o Tricaptator? Não tem. Nunca tem. Ah, meu Deus do céu. Esse mod aqui é hardcore. Esse modpack, galera. Não tem nada, velho. Não tem nada pra facilitar, não. Não tem como fazer a planta crescer dançando. Não tem como quebrar a árvore inteira de uma vez. Meu Deus, modpack hardcore, mano. Eita, caiu um monte de muda lá pra baixo. Ovelha! Maravilha! Se vir a outra, a gente consegue fazer cama. É, mais ou menos, né? Se tiver sorte, né? Bom, vamos ver se esse negócio aqui quebra com pá. Se quebrar com pá, a gente vai quebrar muito mais rápido, que vai acelerar o nosso processo, né? Não, picareta não. Não, eu não vou fazer uma picareta, né? Essa é a única coisa que a gente pode fazer, é quebrar aqui. Cara, mas tem muita galinha aqui, cara. Não tem mais onde colocar essas galinhas, não, velho. Duas ovelhas e um porquinho. É um jubilu! Sai da frente, jubilu! Opa! Nossa, que sorte! Olha o que a gente veio, cara! Que maravilha! Eu acho que aquela luz que a gente quebrou, ela deu esse upgrade no baú, velho. Olha que maravilha! Nossa! Conseguiu um upgrade! Uhul! Que maravilha, cara! Não, 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 não. Bom, a gente não precisa pegar aquela água ali que a gente já tem aqui, cara. É, agora só falta pedra. Se a gente conseguir pedra, a gente já consegue tudo. Basicamente, o Minecraft é assim. Com madeira e pedra, você conquista o mundo. Cara, eu tô com medo de ampliar muito essa plataforma. E acabar que nascer bicho, tá ligado? Deixa eu vir aqui. Vou fazer aqui uma quantidade legal de um portãozinho. E agora fazer também fence pra gente guardar esses bichos. Porque tá zica esse negócio aqui, mano. Pelo menos a ovelha eu vou guardar. Aí. Vocês já guardam vocês, viu? É. A gente já guardou as ovelhas. Pelo menos as ovelhinhas a gente quer guardar. Porque assim que a gente tiver ferro, a gente consegue fazer uma cama, cara. Que isso? Cabo de crete. Ô, meu fia! Ô, minha fia! Deixa eu colocar aqui. Mas não faz nada. Ah, galera. Eu vi aqui, ó. Esse cara aqui é como se fosse uma caixa com alimentos, tá ligado? Então, é o seguinte. Deixa eu pegar esse aqui. Isso aqui é uma caixa de alimentos, cara. Ele planta... Se você colocar na craft table, ele praticamente vira alfaces. Folhas de alfaces, tá ligado? E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara e colocar aqui, ó. E a gente tem esse cabbage. Que, se eu não me engano, ele pode ser plantado. Ele é tipo um alface. Quer ver? Se eu não estiver enganado, ele é tipo um alface mesmo. Agora, deixa eu ver se ele é comestível. Apesar que eu não tô com fome, né? Eu tenho quase certeza que esse cara é comestível, tá ligado? Já, já a gente vai ficar com fome e a gente vê se ele é comestível ou não. Vamos guardar apenas um dele. Tá bom. Tá tranquilo. A gente pode guardar todos esses itens aqui. Incluindo... Olha! Frost Bloom! Que maravilha! Colocá-la aqui. Pra hora que ela crescer, a gente já deu as coisas dela. É do Quark, cara. Que legal. Todos os mods estão passando pra 1.17, galera. O que é bem legal. Logo logo a gente vai ter os modpacks iguaizinhos que a gente tinha na 1.12. Vamos abrir nosso livro de quest. Essa tá aqui. E a gente ganhou mais duas Frost Bloom. Que maravilha! 10 sand e 10 clay? Tô com a sand e tô com a clay. Já consegui aqui meu brick. E esse aqui é pra conseguir o botanipote. E esse botanipote aqui precisa de um hopper. Ah! E deu, hein? A furnace. Se a gente não tem... Pedra. Ah! Que maravilha! Aqui tem um mod que a gente bate na grama e consegue pedra. Uh! 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 Olha que maravilha! Eu tinha... Eu na verdade não sabia, cara. Não sabia que tinha. Que maravilha isso aqui, velho! Uh! Pronto! Pronto, 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 pronto. Belezura! Já temos a nossa fornalha. A evolução aqui é constante e não para. Não para nunca. Temos aqui agora uma fornalha, galera. Agora o pai tá como? Show de bola, galera. Show, show de bola. Tá, né? Mas eu não devia ter transformado tudo em pedra lisa, cara. Que agora eu não consigo fazer tocha. Yes! G, G, G. G, G, G. Olha aqui que maravilha! Nossa, que maravilha! Tem modpacks que não aceitam essa configuração. Nesse caso, esse aqui tá funcionando. Botanipote, que é simplesmente um vazio. A gente consegue plantar árvores inteiras. Que é bem roubado, né? Boa, galera! Boa, meu Deus do céu! Que maravilha, que maravilha! Deixa eu até fazer outro baú aqui e já tirar esse cara aqui também. Tá, tá tranquilo. Deixa, ó... Tem aqui também uma sand bricks que a gente vai passar aqui, ó. Eu não sei pra que que é, mas a gente vai passar aqui uma lateralzinha ao redor aqui da nossa construção. Belezinha, cara! Tamo conseguindo crescer, galera! Como será que vai ficar esse lugar quando a gente tiver bem evoluído? Lembre-se, se você quiser uma sériezinha desse modpack, deixa o seu comentário e deixa o seu gostei, galera. Aproveita e se inscreve no canal pra você não perder caso a série venha acontecer, beleza? É isso, galera. Vamos ver o que mais a gente consegue aqui no meio? Deixa eu voltar a quebrar esse bloco aqui, porque esse bloco aqui eu acho que vai começar a dropar coisa boa agora. Ô, Carrot! Que isso? Rice Bale, cara. Vamos colocar esse aqui. Vamos guardar esse aqui. Eu não sei o que ele faz. Vamos deixar guardadinho. O importante é que a gente tem melancia e eu vou plantar essa melancia. E vamos plantar esta melancia pra gente ter comida infinita. E, ó, eu vou plantar essa melancia aqui. E cadê as carrots que a gente tem? Aqui, ó. Ganhamos aqui. Carrot? Beleza! Já temos comida infinita, galera. Dá licença, Jubilu. Ha, já era, galera. Agora o que a gente vai fazer? Vamos ampliar nossa plantação. Dá licença, Jubilu. Meu Deus, Jubilu não pode uma cenoura. Já tá na sede pra comer a cenourinha. E agora a gente vai plantar mais cenoura ainda, galera. Pra gente ter comida infinita. Infinita. E mais melancia também, véi. Aí, galera. Já bridamos aqui as galinhazinhas. Beleza. Depois a gente vai tentar atrair essa marrita dessa vacosa lá pra dentro lá. E, gente, a gente vai ter duas vacas, cara. Caraca, galera. Que modpack legal, galera. Tô gostando muito. Não sei vocês. Mas tô achando bem legal isso aqui, cara. O que é isso? Onion. Vamos plantar também, né? Aproveitar que tá aqui na mão. Plantar aqui nesses espaços vazios. Não tem problema não. Pronto. Já temos uma plantação muito boa. Muito boa mesmo. Olha aqui. Que maravilha. A gente consegue pegar isso aqui e colocar aqui. Pegar mais madeira. Ha, ha, ha. A hora que a gente tiver ferro, meu amigo, a gente vai estar autossuficiente, galera. Se eu consigo fazer umas ferramentas de pedra. Já, já a gente vai fazer também um machadinho, cara. Apesar que não. Não, o machadinho não precisa. A gente precisa de ferro. E vamos tirar essas coisas. Vamos ver essas coisas pro lado. Eu vou colocar elas bem aqui, ó. Do ladinho aqui. Belezura. Não, Jubilu. Você vai morrer, Jubilu. Vem pra cá, cara. Pô, esse cara é muito... Muito maluco, cara. E olha como a gente já tá evoluído, galera. Pra quem só tinha um bloco, cara. Olha aí. Olha aí. Um bloco. E olha onde a gente tá. Agora deixa eu achar onde que era o outro bloco mesmo. Era aqui, né? Deixa eu quebrar já com essa pá aqui, ó. Que bem mais rápido. Ah, cara. Que da hora. Dá pra falar... Olha, tá vindo em bloco as pétalas do Botânia. Nossa. Tem mod de magia aqui também, galera. Que da hora, cara. Muito... Mano, muito da hora, cara. Dá pra gente já mexer com o Botânia. Maravilha, galera. Temos muitos, muitos recursos, cara. Olha. Potato, cara. Temos dois bloquinhos de potato, velho. Que maravilha. Deixa eu ampliar a minha construção aqui. Porque lembre-se. Um bloco de água, ele rega quatro blocos pro lado. Jubilu. Jubilu, sai daí, Jubilu. Meu Deus. Sai daí, cara. Você tá louquinho pra cair, né, mano? Olha o potato que a gente tem aqui, ó. A gente já vai plantar aqui. E pronto. Comida já não é mais problema, galera. Comida já não é mais problema. Nerd House é muito astuto. Consegue aqui muita comida. GG. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho de dirt. E vamos ampliar mais um pouco aqui a nossa ilha, cara. Nossa, tá muito grande, velho. Quando tiver madeira suficiente ali pegando no hopper, rapidinho a gente vai conseguir cercar isso aqui e aí não perder mais nenhum bicho, né? Que é muito importante também, cara. Ó, galera. Que massa. Eu continuei quebrando aqui. E olha o que tá vindo agora, galera. Agora tá vindo pedra, velho. Mas eu acho que eu não posso minerar, né? Agora a gente consegue minérios, galera. Olha que maravilha, velho. Infelizmente a gente vai quebrar uns blocos aqui no processo porque a gente precisa de ferro. A gente precisa de ferro, cara. Meu Deus, essa filha não dá, velho. Não dá pra quebrar. Ui, é diamante. Eu não acredito que a gente vai ter que quebrar diamante com picareta de pedra. Meu Deus. O jogo quer me matar do coração. Diamante com picareta de ferro, mano. Com picareta de madeira. De pedra. Sei lá de quem é que é picareta. Caralho, ferro. Outro ferro. Puba. Ah, velho, mano. Para. Para de quebrar. Pelo amor de Deus. Sai da minha frente. Pelo amor de Deus. Agora dá pra entrar e sair. Que maravilha. Agora a gente arrumou aqui, galera. Olha que maravilha. Eu só preciso guardar aquela vaca ali, velho. Eu não posso perder aquela vaca que é o único jeito dela de reproduzir ela. Vamos torcer pra que ela suba aqui. A gente consiga empurrar ela também, cara. Igual a gente fez com o Jubilus. Ai, Jubilus. Vacilão. Vamos catar aqui a nossa picareta aqui. Cadê? Preciso de madeira, velho. Preciso que cresça essa plantinha aqui pra gente cortar e pegar madeira. Entra lá. Entra lá. Vai. Entra aqui, ó. Isso. 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 Entra aí. Aê! Lambis Goya. Tá todo mundo preso no cercadinho. Ha, ha, ha. Maravilha. Agora, galera. É só a gente continuar minerando aqui e evoluindo, cara. Vocês viram que vem tudo quanto é minério aqui e GG, galera. Esse modpack é muito incrível. Eu gostei. Eu acho que vocês entenderam a proposta dele. É basicamente quebrar aquele bloco do meio ali e conseguir tudo que a gente precisa. Certo? Então, eu quero contar com a ajuda de vocês aí pra avaliar. Se vocês querem uma minissérie desse modpack, deixa o seu comentário e deixa o seu gostei. Aproveita e se inscreve no canal também pra você não perder já caso esse modpack aqui vire uma série, né? Segue aí no canal, deixa o seu comentário. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! E aí E aí E aí E aí